Oi gente mais um super vídeo no canal tudo bem com vocês eu sou o cigano Igor o nosso tema de hoje é uma pessoa vai deixar alguém para ficar com você eu vou revelar a letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa tá bom lembrando vocês que é uma tiragem generalizada então adapte a sua situação quero lembrar vocês também da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda sábado que é pessoal traz para cá sua energia e vamos ver quem é essa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você lembrando que é uma tiragem generalizada adapte a sua situação tá pessoal cada caso é um caso se não combinar com você faça uma consulta particular ok uma pessoa vai deixar alguém para ficar com você eu vou revelar o nome a letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa para você lembrando é uma tiragem generalizada ok a energia da mesa hoje é da mãe o chum coloque três vezes o número 5 e a palavra ativar ativa energia da mãe o chum na sua vida primeira opção é o cristal da cor azul segunda opção ao cristal da cor amarela tá terceira opção é o cristal da cor roxa se você não conseguiu fazer sua escolha de uma pausa no vídeo eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão externo tá bom vamos lá para você escolher o cristal da cor azul e o rai e me amanhã o chum que amanhã o chum traga amor prosperidade felicidade traga para vocês tudo aquilo que seja bom para você tá bom e vamos descobrir sobre quem é essa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você bom iniciamos aqui com a carta dois de paus dois de paus fala que essa pessoa é uma pessoa que hoje hoje está vivendo momentos nostálgicos essa pessoa não se encontra bem sente demais a sua falta e sim você vai ter momentos com essa pessoa novamente aqui tá muito claro que essa pessoa está sentindo a sua falta no dia de hoje tá gente é uma pessoa que vibra a sua falta e vibra a sua energia ainda e sim esse ser humano vai deixar alguém para poder voltar para os seus caminhos tá é uma pessoa que ainda tem paixão por você tem desejo e vai tomar essa decisão essa pessoa está pensando em você bastante por isso que seus pensamentos também estão nele ou nela tá aqui existe toda uma energia de amor existe uma energia de carinho essa pessoa aqui vai aproveitar qualquer tipo de oportunidade que vier a ter para poder voltar para os seus caminhos tá essa pessoa vibra uma boa energia para muitos de vocês 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 já viveram sim uma história tá para muitos de vocês vocês já foram um casal ou já até moraram juntos tá tem um pequeno grupo de pessoas que você estava conhecendo essa pessoa essa pessoa não deu continuidade porque preferiu uma outra mas a energia geral é que você já teve um relacionamento com essa pessoa essa pessoa que vai se separar de alguém sim tá de algum noivado de algum casamento ou da ou até mesmo de algum tipo de namoro algum tipo de relacionamento essa pessoa vai separar para poder vir até você porque é falado isso que ao lado do dois de paus tem o nove de ouros que fala de momentos favoráveis entre você e essa pessoa momentos que vocês vão estar bem vão estar melhor um com o outro e esse é o caminho certo das coisas espiritualidade através da mãe eu sou fala que esse é o caminho correto o caminho de vocês ficarem juntos vejo aqui uma estabilidade acontecendo para vocês aonde você que está vendo esse vídeo terá o seu objetivo alcançado depois de muito esforço depois de muito pensar você escolher esse montinho vocês vem desejando estar bem com essa pessoa já bastante tempo e a mamãe o chum traz essa revelação para você fala para você ter confiança acreditar que esse ser humano vai sim deixar alguém para poder ficar com você e aqui gente não sai uma carta que indique demora fala que essa situação vai acontecer breve não demora muito porque tem o rei de copas ao lado e o rei de copas fala pra gente que essa pessoa vai curar algum tipo de trauma algum tipo de prejuízo algum tipo de tristeza que possa ter causado por isso essa pessoa vem demonstrando amor demonstrando tudo aquilo que quer com você te dando atenção te dando carinho se tratando de uma forma digna uma forma que você é merecedora ou merecedor de ser tratado essa pessoa vem firme demonstrando as emoções é uma pessoa que está controlando as emoções agora sabe o que sente sabe que tem sim que revelar para você o que sente o que deseja e sim baseado nisso que está sendo falado essa pessoa vai tomar uma decisão de se separar de alguém de se afastar de alguém para poder seguir o caminho com você claro se você quiser essa pessoa vem até você tá se você vai ter um relacionamento com ele ou com ela aí vai depender de você estou falando essa pessoa vai te procurar com esse objetivo é falado também que é uma pessoa que está seguindo algum tipo de conselho de alguém essa pessoa conversou com alguém alguém deu instrução a essa pessoa alguém mostrou para essa pessoa que ele ou ela cometeu algum tipo de erro ou estava te tratando errado e agora essa pessoa vem compensar tudo isso tá quatro de copas quatro de copas fala de uma grande mudança acontecendo nessa situação de trazendo essa oportunidade de coisas novas tá fala também que você está vendo esse vídeo pode duvidar do que está sendo falado aí a espiritualidade fala que o caminho é você que escolhe se você duvida ou acredita no que está sendo falado muitas coisas na sua vida não acontece porque você fica estagnado ou estagnada a mentalidade negativa com isso fica tudo parado na sua vida tá mas a espiritualidade fala que essa oportunidade vem para você agora cuidado para você não perder essa oportunidade e não se arrepender depois caso seja isso que você queira um set de copas fala para gente que essa pessoa pode estar casado ou casada com alguém mas como está sendo falado essa pessoa vai sim se separar para poder estar com você novamente para quem sabe que essa pessoa tem muito contatinho não é casado não é casada aqui fala que essa pessoa vai estar deixando tudo isso para trás e escolhendo ficar com você isso serve para você que está conhecendo alguém mas essa pessoa tem muito contatinho essa pessoa vai sim deixar esse passado para trás porque está decidindo te levar a sério sete de paus sete de paus é uma carta que traz para gente o que essa pessoa está hoje vibrando uma energia de comunicação de desejo uma energia de te valorizar essa pessoa está querendo corresponder o que você demonstra para ele ou para ela o que você sente então essa pessoa está decidindo por si só colocar os planos em prática para que vocês possam sim se acertar essa pessoa vai tomar uma decisão que vai beneficiar você é o que está sendo falado a carta aqui da dama de copas fala que essa pessoa vai sim renovar as coisas com você e para muitas de vocês que está vendo esse vídeo vem até declaração da parte dessa pessoa lembrando a vocês gente se não combinou com a sua realidade não tem importância assista outra opção se a letra não bater com a pessoa que você acha que é não tem importância não quer dizer que não seja para você são muitas energias vou revelar agora as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa estou um pouquinho rouco não esquenta não primeira letra 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 l segunda letra do nome sobrenome apelido letra u a terceira letra letra e quarta letra 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 g quinta letra a letra c do nome sobrenome apelido e a sexta letra para fechar é a letra j do nome sobrenome ou apelido dessa pessoa gostou deixa aí nos comentários eita juntei as letras não era para ter juntado mas tudo bem pessoal presta atenção coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum nos seus caminhos tá que a mãe Oxum possa trazer amor felicidade prosperidade nos seus caminhos ok eu sou o cigano Igor segunda opção é o cristal dourado vamos ver quem é essa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você eu vou revelar o nome das iniciais do sobrenome ou do apelido dessa pessoa vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa mas antes quero lembrar vocês da nossa promoção aonde eu o cigano Igor responde cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp está sempre na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado tá a resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp e também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa ok e também temos consultas completas em promoção última semana da consulta em promoção bom bom iniciamos aqui com três de paus vamos ver pessoal quem é essa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido coloque três vezes o número cinco e a palavra ativar ative a energia da manchu na sua vida iniciamos aqui com três de paus três de paus fala que essa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você é uma pessoa que você vem conversando ou que você já conversa ou já conversou com essa pessoa fala que é uma pessoa que está longe de você geograficamente ou até mesmo se afastou de você vocês estão separados sem comunicação aí você adapta a sua realidade essa pessoa entende que a hora de sentar e conversar para que ele ou ela possa tomar uma decisão essa pessoa tem desejo por você acredita que vocês possam sim combinar como casal e essa pessoa vê uma oportunidade de crescimento para vocês isso serve para quem está conhecendo alguém para quem já conhece para quem tem amizade ou até mesmo para quem já teve um relacionamento mas fato é que essa pessoa vai querer dar uma grande virada nessa situação para você que não tem nada com essa pessoa o rei de espadas fala de uma grande virada a situação mudando por inteiro ou seja se você está afastada você vai ficar juntinho se você está afastado ou afastado se você está com essa pessoa se você não está com essa pessoa logo logo você vai estar com esse ser humano se essa pessoa está fria ou frio com você logo logo as coisas vão esquentar dois de espadas fala que essa pessoa vai agir por medo de te perder por isso que essa pessoa vai equilibrar as coisas vai tomar uma decisão vai fazer uma escolha aonde vai deixar as coisas fluírem e essa pessoa pretende uma aproximação de você a carta quatro de paus fala o que para a gente estabilidade entre você e essa pessoa fala de planos dando certo pode ser os seus planos ou os planos dessa pessoa para vocês viverem momentos felizes aí você adapte a sua situação se é você que tem plano de ficar bem com alguém seus planos vão dar certo se é essa pessoa que está fazendo planos com você vem felicidade e celebração se você concordar com isso coisas inesperadas vão aproximar ainda mais você dessa pessoa tá falo para você chegou na sua vida um momento de recompensas e alegria a espiritualidade através da mãe Oxum trazendo recompensas e alegrias para sua vida tá vem momentos favoráveis aonde você vai ter uma união um relacionamento sério com a pessoa que você deseja aqui fala indica a união amorosa para você uma harmonia seus problemas na área amorosa sendo solucionados pela sua fé e pela espiritualidade a espiritualidade através da mãe Oxum que é a deusa do amor trazendo equilíbrio na sua vida amorosa Rei de paus Rei de paus uma carta que fala hoje para você o seguinte alguém está tomando força coragem para fazer justiça na sua vida esse ser humano que foi tirado de você que vocês terminaram o relacionamento que vocês iam iniciar o relacionamento essa pessoa foi cortada na sua vida a justiça vai ser feita e esse ser humano está voltando para os seus caminhos tá com desejo com vontade de ficar com você vem uma relação sólida para vocês e também vem um convite esse ser humano vai te fazer um convite essa pessoa vai se comunicar com você você vai ver as coisas fluindo entre vocês muitos de vocês vão construir uma família com essa pessoa ou vai resgatar uma família que vocês tiveram o importante que vai haver movimentações favoráveis para que vocês possam sim ter estabilidade no amor tá gente aqui fala que você vai conquistar tudo aquilo que você queria vai fortalecer a sua base na sua vida amorosa nove de espadas nove de espadas fala que aquela fase de medo que você estava essa fase está acabando não precisa ter medo você não vai envelhecer só você não vai ficar só a espiritualidade está trazendo um equilíbrio na sua vida não tenha medo vitória está chegando tá você só tem que escolher a direção se você quer esse amor esse amor vai ser seu se você não quer esse amor também não é obrigado a aceitar de qualquer maneira a espiritualidade fala que está trazendo para você estabilidade na vida amorosa pode ser com essa pessoa ou com uma outra pessoa não importa sozinho ou sozinha você não fica é o recado que a espiritualidade manda para você tá pessoal vai deixando seu like se inscreva no canal compartilhe o vídeo tá vou revelar para você as iniciais do nome do sobrenome dessa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você está preparado está preparada lembrando os nomes podem combinar ou não com você não tem importância tá o importante é que essa tiragem é para você não duvide a espiritualidade está dizendo para você que é para você vou revelar aqui as iniciais do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok primeira letra a letra I segunda letra a letra S terceira letra a letra T quarta letra a letra E quinta letra a letra Z e a última letra a letra Y do nome sobrenome ou apelido nessa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você ok participe da nossa promoção de eu respondo 5 perguntas com a sua energia tá o WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas via gravação de áudio ou gravação de vídeo ligação de áudio ou ligação de vídeo pelo WhatsApp coloque 3 vezes o número 5 e a palavra ativar ative a energia da mãe Oxum na sua vida para que a mãe Oxum traga amor, prosperidade e felicidade você acredita na mãe Oxum? coloque nos comentários eu acredito plenamente eu sou o cigano Igor tudo bem com vocês? da onde você está falando? fala pra mim quero mandar o pessoal o pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Goiás Manaus Olinda Pernambuco Ceará Bahia pessoal de Minas Gerais em Pesa aqui também o pessoal da onde? do Ceará também Fortaleza né Paraná também está participando vamos agora para o cristal da cor roxa uma pessoa vai deixar uma pessoa vai deixar alguém para ficar com você eu vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa ok? traz pra cá a sua energia eu sou o cigano Igor compartilha esse vídeo se inscreva deixa o seu like e você ajuda o crescimento do canal bom pessoal você que escolheu o cristal roxo presta atenção iniciamos com quatro de espadas essa pessoa que vai deixar alguém para ficar com você é uma pessoa que vinha fugindo de envolvimento essa pessoa é uma pessoa que não queria saber de você essa pessoa é provavelmente uma pessoa que você brigou e essa pessoa hoje carrega um arrependimento muito grande por algo que te fez a carta as de espadas fala que essa pessoa quer sim um reinício com você tá? ou quer um início para quem estava conhecendo essa pessoa mas fato é que essa pessoa quer conversar com você essa pessoa tem um desejo de te esclarecer alguma coisa por quê? hoje essa pessoa está com a visão diferente hoje essa pessoa não está mais confusa ou mais confuso essa pessoa hoje sabe o que quer e o que deseja e para vocês que sabem que essa pessoa está com alguém é por pouco tempo por quê? essa pessoa quer conversar com você para saber qual decisão tomar fato é que essa pessoa hoje já tem o desejo de tomar uma decisão para poder vir até você para muitos de vocês sim essa pessoa pensa em se separar de alguém para poder se aproximar de você mas claro essa pessoa quer conversar com você para saber se há essa possibilidade de vocês ficarem juntos ou tentarem ficar juntos então muitos de vocês vão receber algum tipo de mensagem dessa pessoa aonde essa pessoa vai te esclarecer alguma coisa até mesmo te pedir desculpa por alguma coisa para ver qual é a realidade se essa pessoa está fantasiando alguma coisa ou se você ainda tem sentimentos por ele ou por ela então nos próximos dias você vai receber algum tipo de movimentação vindo da parte dessa pessoa aonde o desejo desse ser humano é conversar com você esclarecer alguma coisa é uma pessoa imatura é uma pessoa que age ou agiu sem pensar com você só que nesse momento essa pessoa está convicto ou convicta do que quer tá precisa sim conversar com você para saber que passo vai seguir caso você queira um relacionamento com ele ou com ela veja essa pessoa tomando uma decisão e aí vocês tendo uma reconciliação tendo uma oportunidade de ficar juntos porque essa pessoa não vai ter dúvida do que você deseja esse ser humano não perdeu o fogo nem a paixão por você nem o desejo essa pessoa hoje pelo contrário está até com mais desejo por você com mais vontade de ter você bastou essa pessoa quebrar a cara no relacionamento para poder saber o seu real valor essa pessoa aqui hoje está no relacionamento desigual infeliz não há química entre ele e a pessoa que está ou ela ou a pessoa que ela está fato é que você vibra nos pensamentos desse ser humano e vejo essa pessoa vindo até você tá demonstrando o que sente e vejo uma energia de prosperidade uma energia de movimentação fazendo com que vocês possam se acertar tá seis de ouros seis de ouros é uma carta maravilhosa é uma carta que fala que essa pessoa ainda tem atração física por você tem desejo tem desejo falo pra você valeste de paus vem notícias fresquinhas pra você trazendo alegria trazendo felicidade eu vejo essa pessoa movido pelo desejo pela vontade de solucionar essa situação de vocês se movimentando e trazendo pra você com rapidez um caminho a ser seguido entre vocês pra muitos aí essa situação vai se resolver no estalar de dedo vejo que não tinha comunicação mas do nada vai ter essa comunicação nos próximos dias aí vejo você muito feliz muito alegre com a comunicação que vai vir dessa pessoa é uma comunicação que vem junto de um convite vem junto de uma conversa boa uma conversa gostosa muitos de vocês não vão nem acreditar no tipo de conversa que vocês vão ter aqui fala o seguinte preste atenção pra quem estava em um triângulo amoroso quateto ou quinteto essa pessoa vai se separar pra poder ficar com você e te assumir pra quem não era um triângulo amoroso não é um quateto desconsidera isso você sabe que essa pessoa tem alguém é casado ou casado mora junto vai se separar pra ficar com você fato é que essa pessoa vai se comunicar se trazendo essa notícia e te ofertando estabilidade vontade de estar juntos demonstrando que quer assumir você claro que vai depender muito do que você vai querer eu só estou trazendo o recado da manchum pra você que essa situação vai ter movimentação e sim favorável a você que está vendo esse vídeo falo pra você também preste atenção vem uma estabilidade na sua vida amorosa agora as coisas vão fluir agora a sua vida vai andar contanto que você mude a sua mentalidade aceite com positividade o que está sendo ofertado pra você não adianta eu vir aqui trazer um recado e você se negativar ah mas comigo nunca acontece ah isso e aquilo com isso você fecha seus caminhos entenda que nós vibramos as energias para que qualquer coisa aconteça na nossa vida dependemos das energias positivas quanto mais positivo você for ou positiva você for melhor é para você porque você fica atrativo atrativo para tudo aquilo que é seu por direito entenda uma coisa que eu vou falar agora ninguém está nesse mundo para sofrer não aceite sofrimento ok tem gente que fala ah Deus está me testando Deus não testa ninguém Deus não te botou aqui para sofrer isso é mentalidade de gente fraca e se você está vendo esse vídeo você não é fraca você não é fraco você é uma pessoa inteligente e uma pessoa que acredita na espiritualidade ok vou revelar para vocês iniciais dessa pessoa que vai deixar alguém para poder vim até você tá bom essa pessoa se separa e vem para você antes de mais nada coloque 3 vezes o número 5 nos comentários e a palavra ativar ative a energia da mãe Oxu na sua vida é uma energia maravilhosa participe também das nossas promoções aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico o whatsapp é esse que está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa letra G pessoal segunda letra do nome, sobrenome e apelido dessa pessoa letra N a terceira letra a letra B quarta letra a letra R quinta letra a letra L e a sexta e última letra a letra U a letra U pessoal acredite nas suas forças acredite na espiritualidade chegou a sua hora chegou o seu momento tá não deixe que nada negativo tire de você o que a espiritualidade está trazendo tá bom eu acredito nas suas forças eu sou o cigano Igor gratidão se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e ative o sininho um beijo